Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! E hoje a Epic Games lançou uma mínima atualização, a gente recebeu uma nova arma disponível no jogo, e a Epic Games não lançava atualizações assim, com itens aleatórios a cada semana, há muitas temporadas atrás, o que é uma coisa muito legal. Mas bom, vamos direto para o assunto aqui no começo desse vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar direto para o assunto. 4 recompensas grátis que você pode conseguir agora mesmo dentro do jogo. No ano passado, a Epic Games começou com o programa Reinicialize um Amigo, no qual você convidava um amigo que já não jogava há algum tempo, pelo menos há mais de 30 dias, e então, com as partidas que você jogava com ele, você e o seu amigo podiam receber alguns itens, como envelopamento, picareta, emoji e também uma música para o lobby do jogo. E esse evento acaba de ser anunciado novamente, você tem 19 dias para participar. Ele se chama Reinicialize um Amigo. Você convida, joga e ganha prêmios. Basicamente, a Epic Games lançou a seguinte informação. Reinicialize um amigo. Boas-vindas. Reúna o esquadrão, reinicialize seus amigos para desbloquear recompensas grátis. O que você pode ganhar? No Reinicialize um Amigo, você pode convidar até 3 amigos para ganhar recompensas grátis no jogo, incluindo a Asa Delta Tocha Tóxica, o envelopamento, batimentos cardíacos e a picareta Cenoreta de Plasma, que vem com dois estilos diferentes, e o Spray Reinicializar. E olha, na minha opinião, dessa vez, as recompensas estão até melhores do que o primeiro programa, porque agora você recebe glider, picareta com estilo extra e um envelopamento reativo muito legal, como vocês veem aqui no vídeo. E para você participar é muito simples, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, rebootoffriends.fortnite.com, e clicar em Primeiros Passos. Você vai criar o seu esquadrão, que no caso é chamar até 3 amigos que não jogam a um determinado período de tempo, no caso 30 dias, e formar o seu esquadrão com eles. Quando você joga partidas com os seus amigos, você e os seus amigos recebem pontos, e esses pontos são convertidos em recompensas que você pode desbloquear lá no final. Por exemplo, você montou o seu esquadrão, você escolheu os seus amigos. Na primeira partida que você joga com um amigo reinicializado, você já garante 100 pontos, e 100 pontos é o equivalente aí na premiação da Epic Games, para você trocar pelo seu spray Reinicialize um Amigo. Depois disso, a cada partida que você joga com o seu amigo que você convidou, você ganha mais 10 pontos, e o total aí das próximas recompensas são 200 pontos pelo envelopamento, ou equivalente a 20 partidas, 300 pontos pela Asa Delta, ou equivalente a 30 partidas, e por fim, a Picareta Cenoureta de Plasma, 400 pontos, o equivalente a 40 partidas, 10 pontos cada partida, totalizando aí os 400 pontos da Picareta Cenoureta de Plasma. Por exemplo, você vai entrar aqui no link que está na descrição, e clicar em Primeiros Passos. E então você já vai ter ali a listinha de todos os amigos que são elegíveis, para você convidar para participar do programa. No meu caso, eu não tenho nenhum amigo para reinicializar, ou seja, todos eles já jogam Fortnite há mais de 30 dias. Você precisa ter amigos que não jogam há mais de um mês, tá bom? Mas, não se preocupe se você, assim como eu, não tem amigos que não jogam. Você ainda assim pode convidar algum amigo ativo, alguém que joga, e também participar do evento da mesma forma. A única diferença é que, se você não chamar alguém que não joga há mais de 30 dias, você não recebe os 100 pontos da primeira partida. Você só recebe 10 pontos a cada partida jogada. Ou seja, vai ficar um pouquinho mais demorado aí, 10 partidas de atraso para você conseguir a primeira recompensa, mas ainda assim, todos vão participar. E o mais legal, tanto você, quanto o amigo que você convidou, não importa se ele joga ou não há mais de 30 dias, vão receber a mesma pontuação e trocar pelas mesmas recompensas. E você pode acompanhar o status aí da sua pontuação no próprio site rebootafriend.fortunet.com, link aqui embaixo na descrição. Então, essa daí foi a última novidade que a Epic Games lançou pra gente no dia de hoje. E eles também finalizam aí essa nota dizendo Ninguém pra reinicializar? Sem problema. Nem todo mundo tem amigos que não jogam há 30 dias ou mais. Mas isso não significa que você vai ficar de fora. Basta convidar os amigos da sua lista, ou seja, os amigos que você já joga diariamente, jogar as partidas e desbloquear as recompensas. E uma observação, se você tiver amigos elegíveis pro Reinicialize o Amigo, você deverá jogar com eles para ganhar os pontos, tá bom? Ou seja, você pode chamar aqui pelo painel 3 amigos. Escolhe esses 3 amigos, jogando ou não há mais de 30 dias, e jogue com eles aí todas as partidas possíveis, tá? Lembrando que tem um prazo restante de 19 dias a partir da gravação desse vídeo. Terça-feira, dia 6 de abril. Então, depois do vídeo, dá uma conferida no link aqui na descrição pra você já garantir as suas recompensas grátis que a Epic Games está oferecendo. Outra novidade também é que nessa manhã, sem nenhum tipo de aviso prévio, a Epic Games simplesmente inseriu no jogo, na verdade, ativou a arma que já estava inserida no jogo, a arma recicladora. Essa arma aspira, ela suga todos os objetos ao seu redor, transformando tudo em uma bola que ela dispara contra os seus oponentes. Assim, à primeira vista, não é uma arma super versátil, super poderosa, mas é aquele item divertido pra que você consiga aí, aquelas eliminações clássicas de um highlight, ou principalmente finalizar as partidas num estilo bem bacana no jogo. Você pode encontrar essa arma pelo mapa, e ela vem em três raridades, rara, épica e lendária. Na raridade rara, ela causa somente 75 pontos de dano ao oponentes. Na raridade épica, ela causa 79 pontos de dano ao oponentes, e na raridade lendária, ela causa 83 pontos de dano ao oponentes. O tempo de recarga da arma, ou seja, o tempo que ela leva pra sugar um objeto e transformar em uma bala, é de dois segundos. Isso em todas as raridades, da mesma forma como o tamanho do pente dela, de três disparos, é o mesmo em todas as raridades também. E um aviso importante também, a Epic Games nessa manhã anunciou o seguinte no Fortnite Status Brasil. Estamos investigando o problema que exibe o erro cliente inválido ao tentar entrar nas contas da Epic, e que está impedindo os jogadores de entrarem no jogo. E eles informam também que agora há pouco, as equipes ainda estão trabalhando pra resolver esse problema, e os logins do launcher da Epic Games ainda estão instáveis. Então, se você recebeu qualquer tipo de erro como cliente inválido, ou qualquer tipo de outro erro enquanto você tentava logar no jogo, não se preocupa, você não perdeu sua conta, ela não foi hackeada e nem banida. É simplesmente um erro que a Epic Games ainda está corrigindo. E outro lembrete também, a qualquer momento a gente pode estar recebendo na loja de itens do jogo, esse pacote aqui das skins de anime. Lembrando, ela vai ser vendida por dinheiro real e não por V-Bucks, tá bom? Muitas pessoas me perguntam, então já deixo claro. Sim, aqui está aparecendo que o bundle vai custar 5 V-Bucks ou 0 V-Bucks. Esse valor foi simplesmente colocado aí pelo Sexy Nutella, pra preencher o espaço, tá bom? Ele vai custar dinheiro real. Vem com 3 skins, 3 mochilas e também 3 picaretas. Lembrando que, pelo que parece, as picaretas são vendidas separadamente das skins com as mochilas. E assim como a Epic Games fez de liberar essa arma daí, numa semana aleatória, sem qualquer atualização, o mesmo pode estar acontecendo com duas outras armas. O arco desempuxador, que a gente vê no teaser de introdução dessa temporada, e também o arco instável, que é um arco que, pelo que parece, vai ser vendido pela NPC da Ravena no mapa do jogo. Então se a Epic Games vai seguir o mesmo padrão, considerando que na próxima semana do dia 13 a gente receba uma atualização, na semana do dia 20 a gente pode estar recebendo uma nova arma, possivelmente o arco desempuxador ou o arco instável. E uma série de bugs também vem acontecendo dentro do jogo. Um dos bugs é que alguns animais, especificamente lobos e também javalis, aparecem invisíveis em algumas partidas, mas o problema é que eles ainda atacam os oponentes, que não conseguem ver eles. Ou seja, várias pessoas estão sendo atacadas e perdendo vida, numa desvantagem completa, sem poder nem saber pra qual lado revidar o dano que você tá levando. Esse é um erro que vem acontecendo aí, e a Epic Games, pelo que parece, ainda não tem conhecimento dele. Outro bug que vem acontecendo, que volta a acontecer na verdade, é um bug relacionado aos carros. Como vocês veem nessa gameplay aqui, um jogador é literalmente enviado pra baixo do mapa do jogo, não tem nem como resgatar o seu cartão de respawn aí pra reiniciar ele em uma van. Basicamente então, novos bugs acontecendo, animais invisíveis e também carros bugando, dando insta-kills nos oponentes, na verdade nos próprios jogadores, nem depende de um oponente pra que o bug aconteça. Bom, basicamente, essas daí foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Lembrando que todas as mudanças do primeiro estágio, relacionadas às áreas primais do jogo se espalhando, já foram finalizadas. E a gente deve estar recebendo novas mudanças com a próxima atualização. Lembrando que elas têm três estágios, considerando que esse foi o primeiro estágio, a próxima atualização 16.20 vai trazer pra gente o segundo estágio, e a atualização 16.30, o terceiro estágio. Lembrando que, intercalando com essas atualizações, a gente poderia estar recebendo novas armas, assim como o Epic Games fez, com a arma recicladora. E comenta aqui embaixo pra mim o que você achou da arma recicladora. Já chegou a utilizar ela dentro do jogo, ou você não conseguiu logar porque você recebeu o erro de cliente inválido? Comenta aqui embaixo pra mim o que você está achando disso tudo, e principalmente se você vai pegar suas recompensas grátis aí do Reinicialize um Amigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e também clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Não esquece também, por favor, é muito importante, considere usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo se você gosta do meu trabalho. Não custa absolutamente nada, e você dá uma grande ajuda pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido, convide um amigo, e resgate junto com ele, quatro itens gratuitos muito bons liberados pela Epic Games, tá bem? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até a próxima!